E fala galerinha, produtos né, reutilizados né, artesanato, se você quer aprender a fazer o Mickey e a Minnie, tá aqui ó, olha aqui a Minnie e o Mickey né, um potinho de danoninho tá pessoal, aqui é o Mickey e aqui é a cestinha pra eles irem passear e se você quiser saber como é que faz, tem aí no meu canal do Youtube, Maurício da Farmácia você vai ter passo a passo como fazer essas criação bem legal, você pode botar agulha né, coisas que você vai usar em casa né você pode colocar aqui até balinha né, você pode colocar também clips, o que você quiser, sua criatividade ou deixar no seu quarto aí pra enfeitar ou fazer até pra festa de aniversário, entendeu, simples, rápido e fácil